Em Catanduva, uma semana diferente. A iniciativa faz parte do projeto Beleza Itinerante, direcionada à população atendida pelos CRAS, Centros de Referência de Assistência Social. Custa caro um tratamento, uma hidratação, um corte, uma tintura. Então essa carreta veio, está funcionando nos CRAS, com horário agendado. Você pode ver que as pessoas estão aqui, estão todas com horário agendado. É um tratamento de primeira linha, elas saem surpreendidas com o resultado de tudo isso. Tintura, corte ou aquela hidratação, tudo de graça. Margarida aproveitou para dar uma renovada no visual. A cor, eu falei, o chocolate, mas aí elas vão ver. Aí eu falei, basta que fica bonitinho, tá bom. Vitória segue para o oitavo mês de gravidez. Por causa da composição química, nada de mechas. Mas hidratar pode. Eu estou fazendo uma reconstrução, né? Porque os cabelos ficam secos na gravidez. Então a gente veio aqui para fazer uma reconstrução. Fui convidada para hidratar e escovar os cabelos, pelas mãos do talentoso Juliano Rodrigues, cabeleireiro e coordenador da carreta. E é claro que aceitei. Assim como eu, até sábado, mais de 300 mulheres devem passar por aqui. E irão descer essa escada com a autoestima renovada. Eu, por exemplo, amei o resultado. O nosso propósito é justamente esse. É acolher toda mulher que chega aqui na nossa carreta. Desde o primeiro atendimento, o primeiro contato, na entrevista, o que ela quer fazer, como ela quer sair daqui. E o nosso objetivo não é nenhum fim lucrativo. É levar a autoestima da mulher, poder mostrar para ela que ela pode ser quem ela quiser. Amém.